Música A TV UEL é a televisão cultural e educativa da Universidade Estadual de Londrina. Está localizada no campus universitário, em frente ao cursinho especial pré-vestibular da UEL. A emissora entrou no ar em 14 de dezembro de 2009 e funciona como uma web TV universitária. Os programas produzidos pelo veículo ficam em um site dentro do portal da UEL. As reportagens podem ser assistidas pela internet. São reportagens sobre o cotidiano da universidade e os projetos desenvolvidos na UEL. O veículo também apresenta materiais de colaboradores. São programas que tratam de assuntos como a educação sexual, a terceira idade e a presença dos indígenas na UEL. Além do site, a TV UEL também tem um canal de televisão. É o canal 40UHF, onde é retransmitida a programação da TV Paraná Educativa. Música 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 Música